Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. As iniciativas em apreço permitem atualizar as disposições e adequar o regime jurídico dos médicos veterinários concedidos municipais, revogando o Decreto-Lei 116.98 de 5 de maio. Neste sentido, as iniciativas são oportunas, fazem sentido e o PSD vai dar, no momento certo o seu contributo para melhorar essas iniciativas, porque elas são, na alguma parte, complementares, mas têm ausência de alguns aspectos fundamentais, desde logo no processo de descentralização. E são oportunas porque, e faz sentido atualizar esse regime, porque há 20 anos que ele já não é atualizado, e faz sentido atualizar esse regime, tendo em conta a publicação da lei, 27 de 2016 e 23 de agosto, relativamente à recolha de animais e aquilo que é o respeito e a dignidade pela vida dos animais e do bem-estar animal, que é muito importante. E faz sentido atualizar, tendo em conta o processo de descentralização, um processo que está em curso e tem a estar em curso porque o Governo não avança com a legislação que tem que avançar, talvez tentando ganhar tempo para atingir um acordo com os seus parceiros de coligação. Ou seja, a geringonça nos vê melhor a governar, não governando, ou seja, governa não governando. E tendo em conta a pertenência da existência de uma autoridade veterinária concilia e também na necessidade de flexibilização aos municípios para constituir uma autoridade sanitária intermunicipal. E também faz sentido porque muitos municípios não têm médico veterinário e muitos têm médico veterinário, mas não são reconhecidos pela Direção Geral de Veterinária. Aliás, recentemente, como a Associação Nacional de Municípios reivindica e vem alertar e vem denunciar que essa situação não está regularizada. Relativamente às remunerações, nós não somos a favor daquilo que diz o CDS-PP. Nós somos da opinião que pelo facto do Governo não estar a pagar o médico veterinário às câmaras municipais, não se deve pagar nessa responsabilidade e atirá-la para as câmaras municipais. Ou seja, não é pelo Governo ser o mau pagador que outros têm que substituir. Não. Ao Governo tem que caber essa mesma responsabilidade. Nós já estamos habituados que o Governo não paga. E, em simples disso, é o caso dos milhões da saúde, dos milhões da educação, que o Governo anuncia e depois não há concretização. Bom, é um caluteiro político. O Governo é um caluteiro político que não paga há tempos e horas e diz aquilo e anuncia milhões e depois não paga. É um caluteiro político. E o facto de ser caluteiro político não significa que as câmaras tenham esse custo e tenham este peso substituindo este caluteiro político que é o Governo. Cabe, e muito estranha, o Bloco Esquerdo e o PCP não exigiram ao Governo, nas suas intervenções, o pagamento aos municípios daquilo que está em falta. Bom, falou, falaram, falaram, falaram e não exigiram o essencial que é o Governo cumprir a lei. E o Governo não é um cumpridor da lei, é um fora da lei. O Governo é um fora da lei porque não paga, não cumpre a lei. E, portanto, muito me admira o Bloco Esquerdo e o PCP não exigirem que o Governo fique dentro da lei. E, portanto, é um fora da lei nesse sentido. Muito bem. Bom, para além disso, o que nós mais uma vez iríamos assistir... Eu achei que o Sr. Tato estava a dizer bom e concluí. Não, já vou concluir, Sra. Presidente. Foi equívoco. Para terminar claramente, para terminar, Sra. Deputada, para terminar, Sra. Presidente, o mais uma vez que nós iríamos assistir era o Governo tirava a fotografia e os outros pagavam. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem.